O PSD apresentou o pedido de apreciação parlamentar desse decreto-lei, com, enfim, a intenção de que essa apreciação possa ser discutida já na próxima semana, no dia 15, em que nós temos um agendamento protestativo com o nosso projeto de resolução sobre as medidas de emergência social. Esta matéria não pode ser mais conexa com essa do que aquilo que efetivamente é, porque ela versa exatamente sobre os mesmos temas e, portanto, pediremos que haja o arrastamento da discussão do nosso requerimento de apreciação parlamentar para o próximo dia 15, para a próxima semana, e a situação fica clarificada, até porque é importante que o país e os pensionistas possam saber efetivamente o que é que lhes vai acontecer. E obriga o Governo a ir a debate? Com certeza, obriga o Governo a fazer e a cumprir a sua obrigação, que é esclarecer, é tomar posições que sejam posições claras e inequívocas, porque há uma coisa que eu quero aqui dizer. O senhor Primeiro-Ministro fez isto de forma intencional, eu não quero acreditar que o Primeiro-Ministro não soubesse o que é que estava a fazer, o Primeiro-Ministro sabia o que é que estava a fazer, e de uma forma intencional enganou os pensionistas e os reformados portugueses, e isto tem de ser dito, tem de ser esclarecido e tem de ficar de uma forma inequívoca, claro, para o país que o Partido Socialista, este Governo, optaram por fazer um corte de mil milhões de euros no sistema de pensões em Portugal.